Meu nome é Tatiana, eu já estou fazendo alguns cursos de musicais, surgiu a oportunidade de fazer essa oficina que é sobre o Ivan Lins e sobre o MPB, que eu gosto muito de estudo desde pequena música e trabalho com o corpo, faço dança e vai juntar tudo o que eu gosto muito de fazer. Uma oportunidade de prestigiar a música brasileira também, então é um curso novo, eu achei interessante e eu espero me divertir, conhecer pessoas e aproveitar aqui a música, a dança e a interpretação.